Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tacamos o terror no servidor do GTA. Lá do Gemma, please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições. É um vídeo que eu já estou devendo há um tempo, foi até a galera lá da Twitch que me pediu. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições, e bora ver o que eles aprontaram lá nesse servidor, beleza? Com certeza! Então bora deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal ou ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Reitas, a poderosa Black Sharks tá aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Alexandre Mária! Rapaziada, hoje eu tenho uma história muito especial pra contar pra vocês. Pois é, não é com o GTA. É uma saga em duas partes que começa no mundo de GTA RP. Depois de dois longos anos sem tocar nesse jogo, porque todos os servidores tinham ficado com um whitelist naquela época, nós retornamos pra trazer pra vocês uma saga diferenciada. Você já deve ter visto pelo tamanho do vídeo aí, que ele não é curto. Eu não quis cortar muita coisa, porque eu queria relembrar pra sempre dessa história e ter ela guardada pra mim. Mas também mostrar pra vocês, pra vocês tentarem entender o que que eu vi de tão engraçado e tão divertido nisso. Então, sem mais delongas, vamos pra parte 1 dessa saga em duas partes. Achei uma bike no tronco, peguei e levei. É minha. Tem um carro vindo atrás de mim da polícia já. Oxi! Ah, passou, dobrou. Tô tranquilo. Que isso? Olha o jeito... Eu puxo a minha carteira de identidade. Ô caraca, bicho. Tô todo torto andando aqui, ó. Eu, hein? Ô caraca, tá com AVC mesmo. A história toda já começa comigo entrando no servidor e tendo a bike que eu roubei, roubada por outro cara. Que merda, mano, hein? Eu não consegui nem gravar. O cara só chegou, me deu um muro, falou perdeu. Só que a gente não ia deixar ele simplesmente sair, assim como a minha bike. Pera, ele parou ali. Ih, caraca. WTF? Oh shit! What? Ah, não me deixa levantar, né? Já era. Caraca, que merda. Aqui mesmo eu sentando pau nesse cara, ele não desistia de mim. Vai onde? Vai onde? Vai onde, seu marido? Vai onde, seu marido? Que merda, mané? Seu merdas. Tão muito fraquinho. Pô, mané? Eles são... Ih, caraca. Bateu no vazio. WTF? Eita, bateu no... Caraca, mané? Do nada o cara vai... Mano, já pensou se a gente vivesse no mundo GTA, mané? Meu Deus, meu Deus. WTF? Eita, caraca! Sai tampa, mané? Saiu vazado. Tudo certo. Nossa, a gente foi alvo de anti-RP, mano. Nossa. Caraca. Tentou roubar a minha bike roubada, velho. Calma, eu vou chegar lá. Eu vou mandar ali a merda. Fala suave, vai tomar no c... Seu arrombado. Cara, eu vou ver se ele bota um comando aí de arma. Não sei se tem essa merda nisso aí. Tem o cara olhando... WTF? Mano! Não, tô bem não. Porra. Caraca. Mistura. Fala na cara certinho aqui, ó. Eu até fiquei desviar. Foi o destino isso daí. FF. Tinha que acontecer. Ai, mano. É, se você não sabe entrar no porta-malas, eu te devo ir no hospital também, se você quiser. O quê? Depois de ser atropelado e receber um convite muito estranho de ir até o hospital dentro do porta-malas, eu obviamente neguei e fui ver o humilde que estava finalmente entrando na cidade. Eu não consigo subir. Deixa eu ver se eu consigo subir na toa. Ah. Na toa, eu consigo. Pois desça. Ô, caraca! E quando tu é novo num servidor, tu tem que ir trocar de roupa numa loja. Fala, parceiro. Tem camisas do Botafogo aí? Que caraca? Parece o Games Edu, aquele ali. Oi, oi. É, eu tava procurando, tem não? Porra. Eu curtei essa daqui, ó. Do peito rasgado, literalmente. Tá rasgado. Mano, vem aqui na minha frente. Rapidão. Ah, não, mano. Não. Ah, mano. É com certeza uma merda. Que isso? O cara tá durando na loja, velho. Ô, meu irmão. Não, tem um cara de pinto ereto aí do teu lado. Não quero te dizer nada, não, maluco. Tá de pinto ereto aí do teu lado. A pica é uma roupa, velho. É uma camisa, velho. Ai, mano. Chegou um brother. Acho que ele vai me assaltar. Ué. E aí, mano. Tranquilo? Pô, ele tá lá do outro lado, lá. Ué. Ué. Mano. E pra infelicidade dos jogadores, esse também foi o dia que a gente descobriu que existiam comandos que deixavam você fazer algumas coisas específicas no jogo. Fica parado, fica parado. Fora da mão. Ô, caraca. Mano, que susto. Eu pensei que ele tinha pulado na cara do cara e botado pra mamar, mano. Brasil. Mano. Mano. Cadê nem quando eu tô te levando? Ih, não. Ele tá levando ali. Mano, a bunda do cara tá na cara dele, mané. Solta. Mano, mas que negócio esquisito. E eu, hein. Por que eu saio daqui, caralho? Ô, caraca, mané. O que é isso? De uma encoxada, mané. Era um acidente de antes que eu fui colado numa parede e a minha vida tava nos caralho. Então eu precisava ir pro hospital. Socorro. Me ajuda. Socorro. Alô. Mano. Uai. Eita. Ajuda. Puta, mano. Tá passando mal aqui. Atropelaram ele, senhor. Uai. Deita ele aí na maca, por gentileza. Uai. Certo, eu te dou um... Uma diplomatória aqui e já tem que ser excretivo logo lá. Senhor, ele foi atropelado. Você vai dar um anti-inflamatório pra ele? É, pô. Dá o xarope. Melhora, pô. Alô. O Rochelle, quem já... Ô, caraca. Rapaz, eu não tô aqui por querer não, senhor. Como é que eu saio daqui? Uai. Uma faturinha aí, inteleberada. Ele vai pagar dois mil dólares? Faturinha? Pois é, então. Sobre essa fatura aí, meu irmão. Acabei de nascer aqui, então não tenho muito dinheiro, não. Pronto, por isso mesmo, não. Daí dá pra saber se a gente... Uai. México bom isso aí, hein. Eu vou me machucar mais só pra vir pra cá. Ai, ai, ai. Caralho, mato ele. Ô, caraca. Agora que a gente tava curado, era a parte dois do nosso plano, que era conseguir pegar algum carro na cidade, tentando entrar em todos que a gente visse. Cara, são os caminhões... Tem três? Tem quatro? Cinco? Caraca. É carro forte isso daí. Olha. Não é que tem? Ih, rapaz. Olha. Vamos chegar assim no rolê? Vamos, senhor. Ih, caraca. Matando, matando, estrupando, azaralhando. Mas eu tô pedindo dinheiro na humildade aqui. Então vai roubar e vai matar, que aqui tu não vai conseguir nada com a gente, não. É bom que ele vai dar um dinheirinho, cara. Deus fez homem pra roubar. Pode levar esse carro aqui, ó. Uai. Pode levar esse caminhão? Já era. Denunciado, tô printando aqui já, tô mandando discórdia, roubo de veículo. Obrigado, eu te amo. Carro é seu, carro é seu. Eu te amo. Não tira muito, eu tô com ele não, que eu vou ter que pagar essa merda. Ai, ai. Ué, e aí, vamos ficar a pé? Tu deu nosso carro pro mendigo, cara. Pelo menos foi o carro, não foi a mulher, pô. Eu entendi a referência. Tu deu nosso carro pro mendigo, cara. Aí, aí, aí. Quando o Gil querer roubar carro, eu quero dizer querer roubar carro até na frente do dono. Uai. Aqui um pelado. Ô, caraca. Como assim, mano? Ai, 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 ai. Vamos dar uma caroninha? Caroninha, caroninha, sincera. Eu vou dar um segundo pra você descobrir sozinho a resposta da pergunta se esse cara que a gente acabou de roubar o carro dele nos daria uma carona. Qual? Você errou. Você é solteiro, mano? Ô, rapaz, ele deu a carona mesmo pro cara, os caras, mano. Quer ser? Ah? Tudo bem se eu segurar na sua coxa? Tudo bem. Trabalha com uns negocinho por fora aí, ou não? Eu tô vendo. Pode nos informar aí como é que a gente consegue contato com o pessoal dessa área? Ah, colou uma favela aí, pô. Leva nós lá, então. Uai. Papo esse, mano. Tá muito trampo. Muito tempo. Valeu. Eu tô armado. Falou. Eu quero mó brisa, né? O que é isso, mano? Ô, caraca, mano. O que é isso? Chega aí, chega aí. Uai. É os caras de novo, moleque. Bateu no meio poçante. Pode não ter parecido aí, mas o Milde bateu no carro desse cara por causa de um lagzinho que deu no server. Só que nisso chegaram dois caras numa moto que a gente não sabe até agora se eram assaltantes ou policiais. Então, cara de assaltante, né? Pelo menos. Esse pacão te assaltou nem aí, irmão. Boa sorte. Eita, caraca. Mano. Caraca, bicho. Que merda. Vai assaltar, cara. Na nossa frente. Logo nós do carro forte. What the fuck? E aí, tá tudo pelando aí? Mano. Vamos embora, caralho. Why? Roubaram o carro do cara, véi. Bicho, vocês ajudaram, praticamente. Mano. Tô roubando o carro do cara, véi. Cara, esse é só na vida real. A gente tem umas piores ideias que a gente poderia ter, que é por que a gente não pega uma moto do Uber Eats, só que ao invés de usar pro trabalho, a gente usa pro mal. Ai, meu Deus. Parceiro, nessa... Ô, mano, foi malo, foi malo. Ô, parceiro. Mano. Acho que ele tá away. Acho que é a nossa chance, o Mild. Ô, que é isso? Ih, caraca, tá dando a lixeira, mané. Acho que ele bugou. Ah, dá olhe aí. Eita. Coitado, mano. O cara tava ali de boa, fazendo merda nenhuma, mané. Caraca. Coitado. Enquanto a gente espancava esse cara que tava parado no Uber Eats, o Mild acabou encontrando uma coisa. Dito, vem cá ver o que eu achei aqui. O cara que tô machigando o cara na porrada, mané. Ah, tô empurrando ele. Pronto. Uai. O Mild. Cacetei o carro de porrada. Sai daí! Eita, caraca! Mano. Ai! Puxa da mãe. Não vou nem comentar, cara. Porra! Você tentou pegar o... Retirou o... Como você pode ver, a gente conseguiu a moto, só que a gente não sabia subir nela. Porque a gente não sabia que ela tava trancada. Aí a gente achou que tinha que mudar de trabalho pra poder fazer isso. E saiu do trabalho antigo do carro forte. Só que como o sol tava trancada, mesmo assim a gente não tava conseguindo entrar. Então a gente pediu a ajuda desse cara aleatório que tava trabalhando aqui no Uber Eats. Não tá dando pra subir, não tá dando pra subir. Não tá dando pra subir. Eita ele aí, mano. Ah! Vai lá, pai. Pô, caraca! Que isso, pai. Sai, tu. Vai ser a minha. Pô, caraca, mané. Vou pegar a sua. Pito, vem cá, vem cá. Vamo fingir que a gente vai embora. Se liga. Ele vai pegar a moto. Ó, vem cá, vem pra cá. Vem pra muita gente. Vai seguir ele, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo ver se todo mundo vai embora. Calma. Vai guardar, vai pedir. Aí tu vai pedir a minha mão. Não tem ninguém aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que que eles vão fazer, mané? Fia da puta. Ô, caraca. O carro desse merda. Nossa, quebrei o... Nossa, quebrei o vidro estranho. Mano. Aqui já tava aqui. Tem um cara ali, mano. Onde? Atrás, cara. Mano, vamo embora daqui. Depois de descobrir que tinha uma testemunha do nosso crime de espancar um carro, a gente tentou falar com o cara. Tenta falar com ele aí. Fala, qual é? Fala, qual é? Esse cara apressado... Ei, caraca! What the... Mano! Caraca, bicho! Do nada! Mano! Mano! Caraca, do nada, mané. O cara tá moscando ali no beco e viu os caras... Pufo! Eita! Caraca! Pô, todo mundo é eterno nessa meta, mano. Ih, caraca! Revidou, revidou. Coitinho! Tô na garupa, tô na garupa. Ah, tá caraca! Foi sem querer, foi sem querer. Eita, vai ser seguindo até margem agora. Cadê a sua, mano? Ai, mano. Deixou? Tá lá no cantinho, né? Vai lá pegar e... Corre lá dentro. Vamos ver se ele tá ali. Tomate sumiu. O carro... Onde é dele? Ih, caraca! Ih, toma de seguir até! A gente cagalhou todo. Eu não consigo retirar o carro. Tá fazendo gasolina o carro dele? Tá mu... Caraca, joga fogo, mané. Vontade de tacar um fósforo aqui, mano. Taca! Tocou essas descobertas e momentos incríveis e a gente quis dar uma relaxada e realmente trabalhar de Uber Eats. Tentar trazer a imersão do RP. Carrega a pizza na piroca, mano. Claro que não ia ser uma simples ida pra entregar uma pizza com a gente no RP. Nos ensinou a retirar e guardar coisas. Ô, caraca! O cara na rua fazendo abdominal, mané. Que porra é essa, meu parceiro? Por que você tá fazendo flexão no meio de uma loja de roupa aqui, hein? Tá ouvindo? Opa, tô. Pô, tem como você dar uma caramba pra mim, velho? Ah, não. Onde é que tu quer ir, cara? Ah... Deixa eu só acabar a minha entrega aqui também. Aqui, dobrando. Opa. E em menos de 30 segundos, eu já tava carregando um cara pra algum lugar quando eu devia estar fazendo a minha entrega do Beritz. E pior, tua entrega aqui também. Pregadinho, eu sou um motoboy. O que? Eu sou um motoboy. Por que? O caraca? E de mim não que eu não sou piada não. Eu sou piada. Qual é seu filho da puta? Ih, olha lá. Qual é o arrombado? Ih, caraca Cai, pegou a moto dele pra deixar de soltar Caraca Calma aí Já era, já era Já era, já era O cara realmente achou que o Mild estava tentando trollar E roubou a moto do Mild Agora o Mild tinha que andar comigo O cara levou uma moto com uma pizza Opa, parceiro, pediram lanche pra cá também Também não tô achando onde é que entrega essa porcaria aqui não Aqui em cima, aqui em cima Não sei, não tô achando, tô há um tempão aqui procurando Cidadão não desceu Filha da puta, fica aqui Aí é mesmo, aí é mesmo Suave, é isso Foi duzentos e pouco dólares Caraca, que que sacaram? Eu quase caí na piscina Eita Caraca, bicho Nossa Minha moto só é um baralho Cheguei, cheguei What? Na moral No final das contas, trabalhar de Uber Eats não dava tanta grana assim Quem diria E no que a gente tava indo embora do trabalho A gente encontrou um cara fazendo a entrega dele E óbvio que o Mild tinha um plano A entrega é lá em cima, é lá em cima parceiro Aqui ó É aqui ó Vai aqui na reta e dobra na direita aqui ó Pode pegar tua moto aí Eu vou sumir com a moto do cara, ele vai ficar confuso, se liga Eu tô, eu que tô com a moto do cara Essa aí é a tu Ah tá Aqui atrás, ó Vem aqui Ele tá entregando lá em cima Eu acho Como é que chega aí? Tá caprichando pau aí Achou o lugar da pizza? Você só pode nem guardar na moto Mas porque eu roubei a moto Eu tropelei o cara Vem lá de espalhos aí Ahn? Tropelei ele de novo Colega Mano Mano, o cara tá fazendo entrega aqui Mano, o filho da puta roubou tua moto aqui, cara Caraca, maninho Vai tomar no cu, cara Deixa eu retardar Tá aqui a sua moto aí, irmão Tô tentando te devolver Ô, caralho Ele não consegue guardar a pizza Acho que eu vou Coitado, tá muito triste Acho que ele zoou Como a gente viu que não valia a pena A gente tentar ir pelo caminho do certo A gente já resolveu pegar um caminhão de lixo E ir pra DP tentar esmurrar o carro dos caras Só vai ter que ser paciente comigo Que eu sou um caminhão de lixo Ah, esse carro não funciona Eu já tentei Eita Caraca Mano Ah, essa DP é ruim Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa O outro ali Eu não consigo sair daqui Já era Caraca Mano Como é que Mano Que? Cara, tu voou uns 10 metros aqui, cara Caraca Como é que foi isso, mano? Aqui também Não foi isso aí Nossa, a moto tá toda pifada Nossa, ele era muito difícil O cara roubou a minha moto e cagalhou ela Virou aquela moto fumaceira, sei lá Muito calada Pra matar peolho, sei lá Tô me culpando já Ih, rapaz Primeira vítima O cara não deu bola Mas acho que esse portão não vai abrir pra mim Ih Ué Como é que eles botam aí? Vai tentar de novo isso aí Aí, ó Entrei Uá É um puzzle Tem um guarda aqui Tem um guarda aqui Tem um guarda aqui Ninguém com esse nome aqui não Tá Ih, ô, iu, iu Segurança com essa vozinha de criança, mano Mas você tá falando que ele tá preso? Não, ele é polícia Ai, ai Melbi Melbilau É o nome do cara Melbi Melbilau 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 Não, mas gostei do senhor Me apresenta a DP Ô, caraca Como é que ele fez isso? Ele só entrou e falou Me apresenta o lugar Como se não fosse nada Uai Pô, tão fácil assim Tá aí, ele Eu vou tentar roubar uma viatura Chama ele lá pra um cantão Lá pro fundo Lá pro fundo Pode crer, Juni Linguista Como é que você Ah, não, bicho Ele não vai fazer isso, né Quanto tempo você trampa de polícia É muito difícil virar polícia? Ai, ai Mano, ele entrou no carro de polícia Estudar? Sou bom de estudar Eita O que aconteceu? Ih, rapaz Juni Linguista, você tá maluco? Ô, irmão Não entra na VTR, senhor Essa aqui é sua? Essa é sua? Opa Carona Pode parar Não, não, não Desceu Eita, Juni Linguista Eita Caraca, ele quebrou pra fugir, mano Juni Linguista, nós é amigo Pelo amor de Deus Ô, Uber Uai Dá pra subir no carro Ganha uma moto Ih, rapaz Mano, essa moto é muito rápida Caraca, rapidona Tá meio de suzuki, né Parece Por mais tarde nessa sentença Eu acho que o Milde quis dizer Que ele ia voltar Imediatamente Porque ele só deu a volta no quarteirão E entrou pela parte de trás da DP Só que dessa vez A gente tava tentando fazer um approach Mais stealth, assim Chegar na surdina E roubar a VTR Que tava lá dentro Ih, rapaz Será? Pegou um carro Ah, não Mano, eles vão tomar Ih, caraca Ih, rapaz Esse daí tá me lembrando Sabe o quê? Tá me lembrando Aquele jogo do Aquele careca Rapaz, que eu esqueci o nome agora Outra, caraca Oh, shit Mano É aquele agente 47, sei lá Que eu fiquei fudido Ih, tua moto estragou Mano Ah, meu Deus Foi a dormir, homem Nossa, vamos falar que o que é Isso aí tá deixando nós entrar Ele tá falando bater aqui pra mim, mano Ih, mano, é o cartão nascimento Ih, filho Por favor, levante a mão Ih Qual dela? Tem um cara entrando lá Tem um cara lá Tá existindo Calma, eu tô desculpando Pior que tem, meu irmão Tem um cara ali, vindo ali, ó Ai, caraca E aí, que é linguiça? Fala, linguiça Esse é meu amigo aqui, ó Ele me chama de Juninho Linguiça Tá, ô, tenente? Tenente, esse aqui é o Juninho Linguiça É, eu sou o Juninho Linguiça Eu guardo essa bomba de caminhão suas ali, tá? Por que eu tento pegar meu carro ali, cara? Eu detentei uma... Alguma coisa na sua voz, policial Tem car system? Car system? Car system? Você manda uma bobeada ali que eu não sei o que aconteceu Como assim, bobeada? Tava risonha, seu policial? Desculpa, gente, tem tourette O que, bicho? Mano, você parece aquele cara do esquadrão do Praça é Nossa? Ah, tá Esquadrão do Praça é Nossa? Parece o maluco do bof de elite Você pode usar uma carona pra favela Que a gente tá sem carro aqui? Ah, é? Você só morador lá? Você só morador lá? Morador? Pode usar esse carro aqui, ó Que eu tô tentando roubar e não tenho que roubar Não, não é amizade Amizade é nosso amigo em vocês Mas o Juninho, linguiça é É, mas o Juninho, linguiça não tem nada comigo, não Que isso, linguiça? Tantos anos de amizade pra isso, linguiça? Anos? Tantos minutos, né? Raridade joga maleta de um milhão Ai, ai, ai Que isso, Juninho? Tá com tourette? Eu acho que a tourette vai atacar de novo, tá? Eita, comecei a dançar Ô, Juninho, na moral Nos leva aí na viatura lá pra favela, por favor, Juninho Ai, caraca Juninho, tá fazendo nada Não tem ninguém pra tu prender Nos leva lá, porra Tem aqui, ó, tem aqui Ô, caraca Que isso? Ô, Juninho, vai comer meu cu O cara tá comendo meu cu Ele é game Ele é game, ele tá comendo meu cu Socorro Meu cu Eita Tá passando a mão na minha Eita, gostoso isso, hein Eita Mano, na moral Rasgou meu casaco Pô, tu rasgou meu casaco Que porra é essa, Juninho? Ô, caraca Rasgou meu casaco, mano Rameu meu cu duas vezes Ô, você prendeu meu brother, mano Que isso, Juninho? Já era, já era Juninho já foi mais humilde, Juninho Só assim, só assim Juninho tá o gemando rindo Ih, rapaz Juninho curte bondade Hoje, minha marro vai ter que me comer Minha marro vai ter que me comer Esse negócio me merecei Ô, caraca, que papo é esse, mano? É eu, hein? É o papo desses caras, velho Uai, bicho Será que ele já viu os quantos atos de si? É eu, hein? Ô, Cidocca Cidocca, eu sou muito seu fã, Cidocca Ô, cavernoso Dá uma porra de uma carona aí pra favela Pelo amor de Deus Ai, caraca Cidocca, vocês tão rimado aí, cara É o Juninho... Cê era a puta do Juninho nos trollou, mano E comeu meu cu Pedidos internente, né? Rapaz, agora te respeitei, rapaz Pode falar essa bombagem, rapaz E comeu minha... Desculpa, senhor Me dá uma arma Me dá uma arma Me dá uma arma Me dá uma arma Bora, bora Me dá uma arma Me dá uma arma Me dá uma arma Me dá uma arma E o Júri é do de barriga Caralho, meu parceiro Com esses dois ali na parede Vai lá, vai lá Na parede ou no vidro? No vidro, qualquer coisa ali Encostar nesse teu Bilal gostoso Qual que eu sou o nome? Tô fugindo, tô fugindo Tenta dar em cima pra fugir Mel Bilal Mel Bilal Mel Bilal Mel Bilal Nessa parte eu até tentei trollar o Juninho Linguiça, só que por alguma razão ele era tão louco que foi impossível eu ter algum diálogo normal com ele. Tá bem que eu tô fazendo academia. O que você vai fazer? A Alequina tá ali também, gente. É um batalhão de polícia, mano. Tá com gracinha, não? Que depois... O Juninho que tá de coisa. Você viu que ele me apresentou como amigo. Ô, caraca. Ué, até o polícia também? Oi. Ô, Juninho, vou te sentar porrada aqui mesmo. O cara é tenente, cara. Ô, caraca. Vem. Ih. Tu vai vir de cacetete pra cima de mim. Não, vou até no soco contra o suco. Então vem. Mas aí tem que ser no soco mesmo. Um segundo ali no estacionamento. Falou, acabou. Isso aí, sim. Vai ter porrada aí, hein. Aí sim. É sério. Eu acho que o Juninho é o cara mais imprevisível do RP. Vem cá, o cidadão. Tu quer ver o quê? Tu tá jogando com um moleque de 11 anos de idade, provavelmente. Você quer casar comigo? Infelizmente não. Uai. Vai falar que é preconceito, né? O cara não mandou, então como é que a gente vai saber de onde que tá tem QRR, né? Oxê. Uai. Uai. Nili Kuzá, o nome da lenda. Por que tu quebrou minha moto, cara? Eu tô puto contigo ainda. Ai, mano. Não. Será que sai aquela caroninha? Ih, caraca. Sai aquela caroninha pro centro. Sai aquela caroninha pro centro. A caroninha. Ah, ô. Ô, Juninho Linguiça. Esquece Melby. Melby lá. Ué. Aquela caroninha, né? Ai, mano. Pode, pode. Desce, 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 desce. Desce, desce. Eita. Vocês estão pondo... Caraca, a gente quebrou o babulho lá, mano. Ué, mano. E o outro deitado no chão. Depois disso a gente ficou sozinho na DP. A gente observou tudo. Andou até no telhado e nada de alguém se incomodar com a gente. Então a gente só ficou embora. Tá bom. Agora vai na entrada ali. Ali, ali na porta. Delegacia mais vazia do mundo. Salve, por favor. Aí, aí. Vamos. Oxe. Cupom iFood. Mano. Eu tô precisando abarcar esse chique. Cadê os polis, sua mané? O que aconteceu, cara? Qual a tua ideia mesmo? Achar alguém pra ajudar a nós. Socorro. A gente rouba o carro quando ele descer. A gente não faz ninguém. Eita, caraca. Vai tapar, porra. Que é isso? É uma puta ideia. Espera aí. Calma, calma. Ué. Que que ele tô... Ué. Toquei. Ah, ele não vai fazer... Ele vai pular, é isso mesmo? Mano! 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 Tá misturando! Ô caraca! Que que é isso ali, galera? Eu, hein? Eu tô sonista nessa merda? Caraca! E esse foi nosso primeiro dia de volta no maravilhoso mundo do RP. Fazia muito tempo que a gente não se aventurava aqui, muita coisa tinha mudado sobre os servers, agora eles têm muito mais regras do que eles tinham antigamente. Por que será? Não é mesmo? Mas sinceramente, a gente tava só se aquecendo pras grandes aventuras e coisas que a gente ia fazer no futuro. E logo mais aqui no canal, eu vou estar postando o resto dessa saga e outros vídeos soltos aí de RP, caso vocês gostem. Então, se você curtiu, dá uma olhada aí no canal pra ver se já não saiu os novos. E se eles não saíram, eu espero que você tenha paciência de esperar que logo logo eu vou estar postando o resto. E agora, pra finalizar, eu tenho uma cena bônus aqui que, eh, vou deixar vocês tirar a conclusão que vocês quiserem, mas eu vou só dizer que a gente descobriu depois que os ADMs ficam invisíveis em cantos da cidade de vez em quando. Oh, caraca! E isso aqui aconteceu. O quê? Se não tivesse, não valia a pena. Meu... Que som foi esse? Que sangue é esse? Tem um carro aí! Oh, caraca! Eu tropelei um cara! Oh, caraca! Cadê ele? O cara invisível! Why? Mano... Tem um cara invisível! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Gemma Filiz trazendo aí, tacando terror lá no servidor do GTA. Cara, eu, assim, eu meio que não tinha muito conhecimento em relação a esse servidor. Nem sabia que tinha. De repente eu vou até dar uma olhada aqui. Quem sabe, né, eu consigo, não sei. Mas se eu tiver que pagar, aí vocês pagam pra mim, né? Hihihi! Acho que não! Bom, se vocês quiserem as outras partes, eu não sei se eles já fizeram. Provavelmente eles já devem ter feito, porque esse vídeo aqui eu demorei pra fazer. Então, se tiver, deixem nos comentários caso vocês queiram a continuação, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu react. Se você puder, deixe seu like pra poder me ajudar. E, é claro, também se puder, se inscreve também no meu segundo canal. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!